Luciano, me conta agora o que você preparou para a gente terminar a terça-feira feliz. Exemplo de solidariedade que a gente acompanhou lá em Santa Luzia, a fome que está muito grande no país e a gente viu um exemplo de solidariedade. História muito bonita, com final feliz. Elis, vamos acompanhar. Um sorriso que nos últimos dias tem aparecido com frequência no rosto da Célia e do filho Miguel de 11 anos. Isso porque dentro de casa, a despensa e a geladeira que ficavam vazias, hoje, estão assim, cheias de alimentos. Tem frango, tem bife, carne moída, bastante orgute, leite, fruta, uma maravilha. Está sendo muito legal, muito legal. Mas a realidade, há até pouco tempo, era bem diferente. Um sofrimento que ficou evidenciado na semana passada, após uma ligação do Miguel para a polícia. A história da família ganhou as redes sociais e comoveu pessoas de todo o país. Além das doações de alimentos, roupas e brinquedos, uma campanha foi lançada na internet com meta de arrecadação de 70 mil reais. Valor que foi facilmente superado. A vaquinha fez tanto sucesso que em menos de 24 horas, mais de 90 mil reais foram arrecadados. Uma virada de chave para a Célia, que está desempregada e sustenta a família com 250 reais de uma pensão. Ah, eu vou arrumar essa casa todinha, poder dar um conforto melhor para os meninos. Vou fazer também a reciclagem de segurança, que é muito bom voltar ao mercado de trabalho, né? Célia vai batalhar para trabalhar como segurança. E o Miguel já consegue sonhar com o próprio futuro. Miguel, qual que é o seu sonho? Ser policial, porque eles ajudam a gente. Ai, que coisa mais linda, né? É emocionante. 133 milhões de pessoas passam fome no país atualmente. E a gente acompanha uma história como a do Miguel, assim, é de encher os olhos de lágrimas. É, a gente fica emocionado. E a gente pensa em tantos milhares de brasileiros, né? Que estão precisando sair dessa situação, né, Luciano? É. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos sair dessa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.